Agora atenção, atenção você motorista, nós aqui motorista, assunto que te interessa, quer ver? As danadas das plaquinhas lá, IPVA. Ainda tem muita gente com dúvidas sobre as datas e o parcelamento e o valor também, né? Quando vai chegar o valor. Olha, por exemplo, o parcelamento começa aí para as placas final 4. Isso se a pessoa quiser parcelar em 10 meses. Veja o que fala, vamos entender certinho que a conta é meio complicada. O superintendente de controle e fiscalização da Secretaria de Economia aqui do Estado, o Marcelo Mesquita, vai explicar melhor para a gente. Põe na tela. O vencimento do IPVA vai se dar no mês de setembro para as placas final 1 e 2. E vai se dar no mês de outubro para as demais placas. Para facilitar a vida do contribuinte, a gente está permitindo o parcelamento em até 10 vezes ou até 9 vezes para as placas final 1 e 2. Então a pessoa pode começar agora e ir pagando parceladamente. Quando chegar lá no vencimento, vai sobrar uma pequena parcela para ela. Aquelas pessoas que optarem por pagar de uma única vez lá no vencimento, podem não fazer o pagamento agora e fazer o pagamento só lá em setembro ou outubro, conforme o final da placa. Pois é, só para explicar direitinho, quem tem placa final 1 e 2 só vai poder parcelar em 9, porque é o tempo do mês até chegar o vencimento, seria isso? Isso. Na verdade, por causa de uma resolução do Denatran, tem uma resolução que diz que as placas finais 1 e 2, elas têm que estar com licenciamento, com tudo ok em setembro. Então para essas placas a gente só pôde parcelar em 9 vezes e para as demais placas a gente parcelou em 10. Quem está assistindo a gente está perguntando, nossa, eu tenho tudo digital, meu documento do carro é digital, enfim, como que eu vejo esses boletos, onde que eu posso acessar, como que eu tiro inclusive essa forma de parcelamento? Para facilitar a vida do contribuinte, porque o licenciamento é um recebimento por parte do Detran e o IPVA por parte da Secretaria da Economia. A gente faz isso de forma conjunta, então ela pode entrar tanto no site do Detran, quanto no aplicativo do Detran, lá já está tudo junto, consolidado. Por exemplo, se a pessoa tem o desconto da nota fiscal goiana, que é aquele programa que a gente faz que dá desconto de até 10%, esse ano mais de 470 mil pessoas já estão fazendo jus a esse desconto, isso já está calculado, já está dentro do boleto, tudo foi pensado para facilitar ao máximo a vida do contribuinte. É, entra no site do Detran ali que você vai conseguir puxar o IPVA para pagar. Então ficou bem claro, né pessoal? O pessoal aí que tem a placa 1 e 2 final, 1 e 2 parcelamento em até 9 vezes. Já o restante aí parcelamento em até 10 vezes. Lembrando que o IPVA esse ano vai ser um pouquinho mais salgadinho, mais caro, mais puxado. Justificativa, né, que os carros valorizaram, tiveram uma valorização, e eu não entendo nem se foi valorização, porque com a inflação também que a gente teve recente, a inflação real, não fala aquela que eles ficam divulgando índices aí não, que essa a gente sabe, quando você vai no supermercado, você sabe que essa aí é óbvio, barulho, com essa fiada. A inflação real, inflação alta, claro, os produtos valorizam, principalmente bens de consumo duráveis, como casos de carros, né? Então, né, mas por isso mesmo, por causa dessa valorização, seu IPVA vai ficar um pouquinho mais caro. Daí a importância do parcelamento. ASO ASO